Mais um vídeo no canal, vamos lá pessoal, vamos seguindo, saímos do bairro Costa Cavalcantes, agora estão sentindo aqui o bairro São Vicente e amarelou, o sinal amarelou e vamos parar aqui, ainda bem que botaram esse sinal aqui ó, e a mulher não passa, o sinal tá fechado, aí quando fica a ver dela quer passar, não, mas tá aberto pra outro lado não pode, não, não, isso aqui ó, não, vai pra ela não pode também não, tá vindo as carras do lado ali ó, aqui até ali ó, vai ficar ali mesmo, mas vai parar sim, vai abrir pra ela ainda, quem tá nessa daqui não pode entrar lá não, ou a gente segue pra lá, nessa, nessa mão aqui ó, e não tá de câmera aqui também, câmera? Não tá, não, vai vir, não tá, câmera não tô vendo nenhuma não, que pé de árvore, que pé de árvore esquisita aí, solta amara, tá vendo? Ó, é o que aquele passarinho, ó, é uma, aquele passarinho que tem lá em Caçapava, ó, é a dupla ela, amara, ó, é que é meio um periquito, ó, aí eles comem essa frutinha aqui né, que fruta estranha né, cara? botaram o posto perto do fio de energia, quando chove, o cara tem que encostar perto desse, desse, olha, caralho, a pista passou, ó, não bate essa hora de trânsito, tamo já no bairro São Vicente, pessoal, por aí não tá em trabalho, tava reformando essa rua aqui né, tava reformando essa rua, ainda vão reformar mais né, vamos botar asfalto novo aqui né, fizeram remendo? não, tá tudo remendado, mas primeiro eles escavam, logo botam o esgoto né, hidráulica do esgoto, então, no bairro São Vicente, no sentido aí, a gente vai lá no atacadão agora, vamos embora, vamos, conhecer aí mais o bairro São Vicente, no quê? na provérsia, no atacoloral, ah, fica do outro lado aí, é? não é melhor passar por outra mão, não tem que pegar essa mão aqui, olha lá, olha, na provérsia, a marca não tá me tirando todo o foco, ela fica dessa maneira pra cima ou pra baixo? por quê? ah, não sei não, é pra cima, olha aí, pede a casa do quem? esse aqui é o bairro São Vicente, pessoal, aqui de Itajaí, fechou, ainda passa, tá vendo? não é ainda, é ali, não tem aqueles carros ali, é, mas não tem que colocar carro aqui, derrubaram a pizzaria, Otamari, tá vendo? e agora? e agora você tem que pegar aquela de lá, é, é, é,